Que possamos aproveitar cada instante desta confraternização Renovando o nosso compromisso com o crescimento e o desenvolvimento de Garenus A todos que aqui estão, nosso muito obrigado E esta noite seria completa de alegria Pois com essas que traem muitas oportunidades de negócios e parcerias para o futuro Sejam todos muito livres Quero aproveitar o nosso momento e convidar o Sr. Luiz Carlos Bernardo e o Presidente Boa noite a todos, nós estamos muito felizes neste momento Estar recebendo aqui os nossos associados e também os nossos amigos, os amigos da CDL Dizer que é um momento muito importante porque nós fazemos a CDL E mostrar o que a CDL é De apoiar todas as instituições que nos procuram E estar junto, apoiando o nosso município Apoiando a nossa cidade Apoiando, enfim, toda a nossa estrutura, desenvolvimento E também o nosso turismo É uma satisfação enorme para vivenciar esse grande momento Que é o significado de Natal Que a gente se confraterniza E eu quero aqui agradecer a presença de todos E para todos vocês E tenham um ano de 2025 E nunca felicidade Muito obrigado Aplausos O que nós vivemos dentro da CDL O companheiro Bernardo fez um trabalho magnífico Ele estruturou a instituição E hoje, nós estamos usufruindo nisso Foi fruto do seu trabalho Aplausos 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 Eu prometo Muito obrigado Para Cuidada minha presença Mas eu apenas Aplausos É muito ruim O trabalho Que eu já fiz Eu ainda tem mais prática E falar de tudo Eu apenas concluí O trabalho De todos nós Que surgiram Fazer um trabalho Que eu conheci Nesse caso Estar fazendo um bom trabalho Hoje tem a CDL É uma pequena contribuição para essa cidade. O empresário Estênio de Andrade Calvão, o empreendedor de sucesso, proprietário da bolete, o senhor Luiz Carlos de Andrade, para entregar o senhor Estênio de Andrade Calvão a homenagem e o título de amigo da CDR. Meus amigos, esse prêmio que nós estamos dando aqui ao nosso amigo Estênio de Andrade é mais do que merecido, porque nós fazemos a CDR, nós tivemos uma missão das mais importantes que eu acho das missões que eu tive na minha vida. Caiu para a CDR a missão da viabilidade da aplicação da escola integral no nosso município. Nós tivemos que ir buscar recursos para que a capacitação da escola integral no nosso município fosse plantada. Nós procuramos alguns empresários da nossa cidade e procuramos empresários que também não eram da nossa cidade. Mas vejam o que é a visão empresarial do nosso companheiro Estênio Galvão. Ele não hesitou em dizer, pode me colocar que eu estou dentro. Então, esse é o grande empregado que a gente deixa, que a gente traz, que a gente faz e que a gente tem empresários como esse que faz isso acontecer. Então, o que é mais do que merecido, parabéns de você. Você, além de ser um associado de CDR, você é também, hoje, amigo da CDR. O meu trabalho, na cidade da cidade, eu estou vivendo, meio mesmo porque eu sou desvindo, eu sabia desse aqui. Eu sou eu pessoal, eu tenho até visto o vídeo, que alguém chamou para até perder o vídeo de você, que a nossa cidade era mais rico. Mas, estou muito satisfeito de ter recebido, e isso é muito bom que o empresário faça os investimentos e seja reconhecido. A gente, nós apostamos nesse empreendimento, nesse investimento do Dr. Guilherme, do Colégio Integral, da Escola Internacional. A gente, nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, nós, nós. 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 Nós, nós.